Seguimos aqui com o TVC agora desta quinta-feira, mais especial aniversário da nossa querida Cidade das Águas. Vamos dar um pulo lá em Campo Grande, nos estúdios da CBN Campo Grande, onde está o meu companheiro de serviço, Gerson Vassou, agasalhado, meu amigo. Conversei hoje pela manhã com os meus familiares que moram aí em Campo Grande. O negócio também por aí não está bonito não, né rapaz? Está frio pra caramba aí na capital. Mas Gerson, antes de falar do tempo e temperatura, vamos falar de esporte. Mato Grosso do Sul vai fechar o brasileiro de kickboxing, é isso mesmo? Fecha, na verdade, com 58 medalhas. É isso mesmo, Gerson. Bom dia pra você e pra todos aí no agosto. É uma notícia muito boa pro esporte aqui de Mato Grosso do Sul, porque a delegação do Estado fechou a 32ª edição do Campeonato Brasileiro Adulto de Kickboxing com 58 medalhas conquistadas, sendo 18 de ouro, 21 de prata e 19 de bronze. A competição foi realizada em Curitiba nesse último final de semana. Representaram o Estado 108 atletas e 12 técnicos de 14 municípios, incluindo Campo Grande. Os 58 pódios asseguraram o Mato Grosso do Sul na 6ª colocação geral entre as unidades federativas. Essa aí foi a melhor colocação que o Mato Grosso do Sul já teve nesse Campeonato Nacional. Inclusive, nesta manhã, eu entrevistei o presidente da Federação de Kickboxing de Mato Grosso do Sul, Joel Emerson Leite, e ele avaliou aí que pelos resultados, essa já foi a melhor equipe que representou o Estado, a melhor equipe que ele já trabalhou de atletas. Na última edição que teve no ano passado, Mato Grosso do Sul ficou na 8ª colocação, com uma diferença muito grande até o 7º colocado. Isso segundo o Joel Emerson, presidente da Federação. Então, ele disse que nesta edição agora de 2023, com as 58 medalhas, Mato Grosso do Sul ficou na 6ª colocação, ficou mais bem colocado, avançando aí cada vez mais no esporte kickboxing aqui em Mato Grosso do Sul. Uma boa conquista, viu? Vamos falar agora de boxe. Corumbá vai receber a etapa de encerramento do Campeonato Sul Mato Grosso do Sul, seu Gerson? Exatamente. Continuando aí no esporte, Isael, a terceira e última etapa do Campeonato Sul Mato Grosso do Sul de Boxe de 2023 será, então, realizada lá em Campo Grande. As outras duas etapas, já que tiveram, foram sediadas aqui, aqui em Campo Grande, e agora a terceira será realizada lá em Corumbá, desculpa, viu? Então, será realizada lá nos dias 17 e 18 de junho. De acordo com a Federação de Boxe de Mato Grosso do Sul, que organiza esse evento, cerca de 70 atletas, representando 17 academias e 10 municípios, vão passar pelo rim. E, ao todo, 18 medalhas de ouro estarão em jogo nessa competição. Então, última etapa aí do Campeonato de Boxe será sediado em Corumbá. Vamos ver como é que os nossos atletas, o jeito agora é torcer para os nossos atletas de Três Lagoas, de Campo Grande, de todo o estado, irem bem nessa competição, Isael. Tá certo. Gerson, vamos aproveitar que hoje é feriado aqui em Três Lagoas. Vou até aqui já ficar aqui mais confortável para ter um dois dedinhos de prosa com a vossa senhoria. Pode ser? Pode ser, vamos lá. Você, como representante da Costa Oeste, de Corumbá, e eu, como representante da Costa Leste, de Três Lagoas, é chegado no frio? Não, estou chegado no frio. A vontade que eu estava, Isael, de tanto frio que eu estou passando aqui, era de fazer o ao vivo assim, de touca, porque está realmente muito frio aqui em Campo Grande. Conversei com os meus familiares lá de Corumbá também, e lá está muito frio também. Para fazer 10, 9 graus em Corumbá é porque a temperatura baixou muito mesmo em todo o estado. Uma temperatura agradável para um corumbaense é em média de quanto, senhor Gerson? A gente está acostumado lá com 35, 39, 40 graus. Esse é o calor que a gente está acostumado. Então, fez menos de 25, já é frio para o pessoal de lá. Então, você imagina como que os corumbaises estão nesse momento com 9 graus lá na cidade. Ô, Gerson, eu costumo dizer, eu conheço Corumbá, inclusive, tem grandes amigos lá em Corumbá, adoro essa cidade, a capital do Pantanal, né? E Corumbá tem umas semelhanças com Três Lagoas. Primeiro, porque Corumbá está na costa oeste e nós estamos na costa leste. Corumbá é banhada pelo rio Paraguai, Três Lagoas pelo rio Paraná e também temos o rio Sucuriu. Mas a temperatura média aqui em Três Lagoas é muito semelhante com a temperatura de Corumbá, meu amigo. É muito semelhante. É abafada, é quente e a temperatura, eu como já estou aqui em Três Lagoas há 3 anos, já me sinto em casa. E temperatura para mim agradável, 38, 39, ó, tiro de letra. Baixou de 30, meu amigo, eu já quero colocar o casaco de tanto frio que eu já começo a sentir. Nesse exato momento aí na capital, vocês têm a noção de quanto está fazendo grau? Tem previsão de chuva? Nesse exato momento aqui em Campo Grande está 8 graus. Ontem à noite chegou até a fazer sensação térmica de 7 graus aqui na capital. Agora 8 graus, eu estava vendo aqui também a previsão para os próximos dias. Parece que as temperaturas só vão aumentar aqui em Campo Grande lá na segunda-feira. Hoje nós vamos voltar ali para a média de 25 e 16 graus. Mas por enquanto, daqui até domingo, vai ser nessa média de 19 graus de máxima e 7 graus de mínima. Então o frio vai perdurar por alguns dias ainda. Eita, isso porque nós não estamos ainda no outono, né, seu Gerson? Inverno mesmo, só a partir da semana que vem. Gerson, muito obrigado aí pela sua participação. Ó, se agasalhe bem, tá? Cuide da garganta, bastante água, chazinho. Isso, põe o gol. Não vai tomar sereno não, viu, menino? Não vai ficar no sereno não, que você vai ficar gripado. E amanhã a gente se vê. Tchau. Valeu, Isa. Bom trabalho para vocês por aí.